Nós estamos na Beauty Fair edição 2023. Quer ver novidades sobre o setor? Vem comigo! Nesta edição 2023 da Beauty Fair, a maior feira de beleza internacional da América Latina, nós estamos aqui no estande da STEC. Nós vamos apresentar um produto que é novidade no mercado. E quem vai falar dele pra gente é o Renan, que vai falar do Plymer. Tudo bem, Renan? Olá, Éder. Tudo bom? Paravilha. Perfeito. Renan, eu queria que você me falasse sobre o lançamento desse produto aqui na feira. Ah, legal. Esse é um projeto que a gente vem desenvolvendo já faz mais de dois anos, né? De um aparelho que é um jato de plasma fabricado na Coreia do Sul. Então é uma tecnologia muito inovadora por uma das empresas que é especialista em plasma em nível mundial. Plymer hoje, pra você ter uma ideia, é um equipamento que é o mais vendido hoje, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele tem a linha do certificação na Comunidade Europeia, no FDA e agora recentemente a gente conseguiu o registro dele na Anvisa pra poder também estar trazendo pro mercado brasileiro um produto de altíssima qualidade e um produto realmente inovador na categoria de jato de plasma. Olha, o Renan vai fazer uma demonstração numa maçã. Por que numa maçã? É o que chega mais próximo da pele. pra você ver como que queima, né, Renan? Faz aí. Exatamente. Então é muito preciso a forma como o jato é gerado. Me fala, além desse produto que tá sendo feito aqui, você falou também que ele pode ser aplicado em acne, né? Isso, exatamente. O aparelho tem essa ponteira que ela usa pra você fazer em acne ativa, que é uma ponteira específica pra esse tipo de tratamento. Além disso, tem ponteiras que fazem tratamento pra permeação de ativos e também pra tratamento, estimulação de produção de colágeno e elastina através da estimulação de fibroblasto. Ele tem alguma contraindicação, Renan? Olha, a contraindicação que tem pra plasma é fototipos mais altos, realmente tem que evitar fototipos altos e também pacientes com queloide também não é indicado, também tá fazendo. Renan, e agora, pra eu encontrar esse aparelho, um site, um telefone, que a gente vai colocar aqui embaixo pra quem quiser ter esse produto na clínica, falar com a Steck. Exatamente. Nós somos distribuidores exclusivos no Brasil do Plamer. Só entrar em contato com a Steck pra você obter mais informações. Site? www.steck.com.br Eu estive aqui com o Renan, aqui na Steck, nesta edição da Beauty Fair, a maior feira de beleza internacional da América Latina. Eu sou Éder Triton, pra Beauty Show TV. E aí, gostou das novidades que a Beauty Show TV trouxe pra você? Nesta edição 2023 da Beauty Fair, a maior feira de beleza internacional da América Latina. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Eu sou Éder Triton, pra Beauty Show TV.